Eu sou o terror dos clones, esses boy conhece Marx, nós, conhece a fome, então, certo? Sua quebrada de mão e mente vazia Se chama fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra prosseguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz prosseguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Somos maior, nos basta só sonhar, seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.